Amigo, eu sei que você está dormindo e talvez jamais vai acordar Eu conheço bem qual é o seu caminho, porque eu também já estive lá Essa é uma estrada muito longa, com muitos caminhos pra brilhar Você não vê quem está em sua volta, talvez tenha medo de olhar Não podem saber o que é que passa por aqui, se ainda não acordaram começar a existir O tempo chegou, é hora de revelar, todos devem saber que tudo pode acabar assim Verdade ou talvez Você que já um dia trilhou esse caminho e agora sabe o que acontece lá Não tema não, porque você não está sozinho, um dia todos vão se encontrar Em algum lugar na história dessa vida onde herança foi poder acordar E cicatrizar também a dor dessa ferida que a vida insiste em me dar Na primeira vez que vi também não acreditei, mas é realidade dentro para uma lei O tempo chegou, é hora de revelar, todos devem saber que tudo pode acabar assim Verdade ou talvez 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri